O que você quer? Amém. 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 Passou. 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 Amém. Amém. Cássio. Cássio. Chama o Crucial aí. Fica gritando junto com os gorilhas ali. Fica gritando junto com os gorilhas ali. Ficando com o reto. Vou dar uma emoção ali. Vou dar uma emoção ali. Vamos vibrar para o companheiro. Pra sempre. Acesse no Four de Girauds. Cássio. Cássio. Aplausos Vem tirar, vem tirar Ô, Cricião, filma aqui um pouquinho Filma aqui um pouco Por favor Não, não vou viajar Não vou viajar Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL